Ai, ai, eu estou muito triste, eu sou o Homem-Aranha, pra quem não sabe, e parece que a... Ai, ai, a... A Halequina, que estava, era minha crush, minha namorada, ela acabou ficando com o Sonic, que era um dos meus melhores amigos, e agora eu não tenho nem amigos, nem namorada. Se vocês puderem deixar o like pra eu ficar feliz, eu vou ficar muito mais animado, pessoal. Tamo junto, e agora bora pro vídeo ver o que que vai rolar. Eu tava afim de conhecer alguém novo, tipo, sei lá, uma pessoa que mais combina comigo, tipo a Ladybug, que tem a roupa vermelha parecida com a do Aranha. Seria muito legal. Ai, ai, beleza, eu acho que eu vou ligar pra ela pra marcar um encontro. Ai, ai, meu Deus, eu tô tão apaixonada pelo Cat Noir, mas infelizmente ele tem uma namorada, aquela Ladybug, aquela horrorosa, eu tenho que pensar num plano pra ele exterminar. Ai, ai, eu vou jogar um feitiço nele e ele vai destruir ela. E assim eu vou pedir ele namoro e vou namorar com ele. Ai, eu acho que eu vou mandar uma mensagem aqui pra ele. E vou... deixa eu ver o que que eu vou mandar. Oi, lindo, e aí, você tá solteiro? Vamos ver se ele vai me responder. Mas antes, é, eu acho que eu vou tentar encontrar ele. Ai, ai, vamos lá, né? Vou dançar numa dança seduzente que vou conquistar todas as garotas. Vou ficar no ponto do ônibus dançando aqui, ó. Um, dois, três, liga a caixinha, liga a caixinha. O mágico dos... Mágico da dança, vai sacando na minha trança. Mágico da dança, vai, 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 vai. Senta no bugalú. Senta no bugalú. Senta no bugalú. Pega no meio. Senta no meio. Senta no meio. Senta no meio. Senta no meio. Recebi uma mensagem, ai, bem no meio do bugalú. Ai, deixa eu ver. A Ravena chamando para o encontro. Ah, olhando por aqui. A Ladybug sumiu. Ah! Eu vou sentar no bugalú. Vamos lá. Ih-ha! Ravena! O que de mal pode acontecer, né? Eba, Ravena! Quero encontrar com você, amor! Nossa, eu já te falei... Pronto, eu acolto com a sua voz! Ah, agora voltou! Voltou? Ah, então, você viu que eu mandei uma mensagem no seu celular, né? Você viu? Ah, claro que eu vi, né, amor? Eu acho que... Amor, não, né? Porque eu vim namorar. Amor? Ah, você tá namorando? Ah, na verdade, eu tô num lance com a Ladybug. E agora você me chamou pra conversar assim. Uau, então, eu acho ela tão chata, sabe? Não fala assim dela. Eu acho que eu não vou trair ela, não. Só um feitiço me faria ser atraído por você. Ai, como você é... O quê? Um feitiço? Então, eu vou jogar um feitiço em você agora. E você vai destruir a Ladybug. Agora, tchau! Uhul! Agora é só esperar pra ver. Isso, eu quero ver de pertinho, hein? Olá! Vamos acabar com a Ladybug. Eu virei um gatinho do Mauro. Isso, isso. Pega o seu celular e liga pra ela. Mau! Mau! Agora eu vou marcar um encontro e todos vocês... Ah, sentar no bugalho. Ah! Deixa eu ver. Eu vou chamar a Ladybug. Ah, eu não consigo pegar o celular na minha mão. Mas eu vou mandar aqui um áudio pra ela. Oi, Ladybug. Tudo bom? Eu queria marcar um encontro com você no... Ah, ela tá falando? É um áudio, Ladybug. Eu vou marcar um encontro com você em cima de um prédio. Que o prédio é um lugar muito seguro e ninguém pode cair. Ah, pronto. Mandei uma vozinha mais diferente. Agora eu vou para o... Eu quero... Eu adoro... Me deixei que adoro! Eu adoro... Eu adoro peixe monstro, peixe mágico. Se deixar, não vá embora. O Ian de agressão ou fibra. Olha só... Adoro, adoro MD, chefe. Vou acabar com tudo. Vou pintar a unha dela de acrigel. Na verdade, vou colocar prótese. Ai, ai. Estou no topo desse prédio pra mais um dia trabalhando como Spider-Man. Ai, ai. Que topo do prédio maravilhoso. Ainda bem que não tem... Tem um casal ali. Ah, eles não me viram. Tenho que me esconder porque é espionagem aqui. Tá, beleza. Ladybug, meu amor. Oi, meu amorzinho. Você me mandou mensagem. Eu vim correndo. Obrigada, meu amor. Eu só não entendi. Por que você me chamou aqui em cima desse prédio, né? Aliás, aqui é muito alto. Amor, porque eu quero te dar aventuras. Você precisa de aventuras. Tá vindo lá embaixo? Aqueles ciscos de melancia? Ai, eu tenho medo de altura. Imagina eu cair daqui. Olha, eu te pego com o meu rabo aqui. Olha, meu rabinho. Você segura nele. Você tem um rabão. Ah, quer ver o rabão? Ai, 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 ai. Ai, eu vou te salvar. Não, não. Eu vou salvar você. Eu vou salvar você. No ar. Eu vou te salvar no ar. Pronto, eu te salvei. Calma aí. Calma aí, Ladybug. Eu vou te salvar. Vou te salvar, Ladybug. Salvei. Ai. Pronto. Caramba, você me pegou. Eu te pego. Não é possível. O Cat Noir me tacou lá de cima. Por que ele fez isso comigo? Calma, Ladybug. Eu consegui te salvar. Ele falou pra você pegar a minha namorada. Mas isso comigo, seu cachorro. Você não é mais meu gatinho. Ô, Ladybug. Eu sou um gato. Eu sou um cachorro. Ô, Ladybug. Eu te salvei, mas esse salvamento foi meio ruim. Não foi igual o da Thumb. Vocês não querem repetir a cena ali, não? Pra gente poder fazer um salvamento melhor? Ah, pode ser, né? Pra não ficar feio. Beleza. É porque a Thumb tá eu segurando você, assim. Você quase que caindo. Acho que ficaria mais legal aqui pra gente que tá fazendo esse filme. Vem cá, vocês. Chega aqui. Vocês dois. Beleza. Aqui. Perfeito, Cat Noir. Aí você empurra ela. E eu... E ela aperta... Ela pula. E eu salvo ela. Ladybug? Ladybug? Briga, briga. Pronto. Vou te salvar. Te salvei. Prontinho, Ladybug. Ah, Ladybug caiu. Ah, droga. Mas ela tá quietinha. O que aconteceu, Ladybug? Ah. Oi, Ladybug. Ela comeu a língua dela. O que foi? Oi. É que eu desmaiei na queda. Mas eu tô melhor agora. Eu acordei. Entendi. Galera, basicamente foi isso. O Homem-Aranha salvou a Ladybug de uma forma meio ridícula, mas salvou. E o que aconteceu com o Cat Noir ali? Eita. Agora eles estão brigando. Estou por ruído pelo Satanás. Toma. Você nunca mais faz isso comigo, tá? Isso aí, Ladybug. Pera aí. Eu peguei seu celular aqui. Deixa eu ver o negócio. De quem que é essa mensagem da Ravena? Por isso que você não ficou lá de cima. Você tá me traindo, seu pachorro. Você não é um gato. Pega ele. Pega ele. Pega. Gato, idiota. Vai, chuta. Desculpa, segredo. Ai, não, não, não. Eu tenho que tirar a mão. Pachorro. Calma, não é culpa dele, Ladybug. Ele tá amaldiçoado. A gente tem que tirar a maldição dele com um tiro no carro. Pronto, tirei. Esse tiro foi capaz de remover a maldição do Cat Noir. E agora ele voltou a ser ele mesmo. Deixa eu ver. Cat Noir? Olha lá, olha lá. Como você tá? Pera aí, tem que ser mais um número aqui, ó. Pera aí. Aí, toma. Toma. Voltei a ser o normal agora. Cat Noir? Deixa eu ver. Ele tá mudo também. Ah, não. Não, acho que ele tá melhor. Pronto. Voltei a ser o bugalhão. Senta no bugalhão. Ladybug, eu te salvei, mas vai lá resolver o seu problema com seu namorado, porque eu não quero me meter nessa, não. Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira de hoje. Foi muito divertido. Eu dei muita risada com as palhaçadas que a gente fez aqui. Muito obrigado a todo mundo que curtiu. Deixa o like, se inscreve e até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.